Irmão, que luta eu sedentário. E vocês se deram tão bem. Cara, eu e o sapato, a gente foi assim... Você e o papato se deram... Uma amizade assim, tipo, de alma, assim, muito bem. Nunca vi vocês como um possível casal. Sempre vi um afeto já num lugar de amizade mesmo, assim, tipo, de parceria. Não, cara, foi muita parceria. E a gente se entendia, tipo, no olhar, assim. A gente só se olhava, assim, sabe assim? Tipo, no olhar, no tipo... Protegia. A Mãe Dinha Tadeu, a Mãe Dinha Tadeu. A Mãe Dinha Tadeu. Que amor, que amor. Ele é sensacional, por isso que eu falo, assim. Ele, tipo, cara, é o tipo de coisa, assim, que... Mãe Dinha Tadeu. Tudo que batia, assim, em mim, e ele sentia que, às vezes, sabe? Ele ia lá e ele colocava aquilo, tipo, você não te ouve. Ou, tipo, assim, vou eu falar. Vou eu, tipo, assim, porque sabia que as pessoas, às vezes... E aí eu falo, cara, nem precisa ir disso. Eu falei para ele várias vezes. Falei, cara, você não precisa fazer isso. Tem umas que sentou o clã que falou assim, não. Não quero atrapalhar o seu jogo. Deixa que eu faça o meu. E eu, tipo, tipo... E ele, cara, eu faço isso porque eu quero. Eu faço isso porque... Sabe, tipo... Fazer sentido para ele. Ele é uma pessoa sensacional. Assim, ele... Uma educação. E a gente também, assim, os dois. E ia... E a confiança que a gente tinha um no outro. E a questão das provas. Para mim, as provas também, o jeito, assim... Eu lembro que quando podia separar, eu falei, nunca mais vou fazer prova com ele, né? E ele? Amanda? Eu? Você quer fazer prova comigo? Eu, assim... Ele, Amanda, não, a gente vai continuar. Ele falou, não, eu quero fazer prova com você. Tipo, sabe? Ele só, assim, não, fazer prova com você. Fazer prova com você. A gente teve uma relação de, nossa... Muita sintonia aqui dentro, assim. Muito, tipo... Então, vamos, vamos lá. A gente conseguia ser apoio um para o outro. E, tipo... E, assim... A gente se via num lugar muito igual, assim, sabe? Tipo, nenhum lugar de desnível, assim. Tipo... Igual. Sim, ele sempre... Sempre. Sempre num lugar igual. Nenhum desnível. Nenhum do tipo... Sabe? Nenhum do tipo... Não. Tipo, não. Igual. Nunca falou de um tom de superioridade. Nunca... Tipo, sabe? Ou me diminuiu em algum... Pelo contrário. Nossa, pelo contrário. Igual aquela vez que eu dou face aqui do ao vivo. Bateu nele antes de mim. Antes de ser mim, assim. Ele... Ia ser pra Amanda. Tipo... Sim. Sabe? Ele... Ele também foi uma grata surpresa aqui dentro. Uma pessoa que... Eu quero levar pra vida, assim. Tenho muito amor por ele. Muito amor por ele. Muito mesmo. É muito pacífico, né?